Desde que entrámos para o Euro, pela primeira vez, nós crescemos mais que a média da União Europeia. Foi assim o ano passado, é assim este ano, e mesmo nas piores previsões volta a ser assim para o próximo ano. E esta é a trajetória que nós temos que manter se queremos continuar a crescer economicamente, a produzir riqueza, se queremos continuar a gerar emprego, para além dos 341 mil já gerados nos últimos três anos, e para isso é necessário continuarmos a poder investir. Esta é a trajetória que nós temos de prosseguir. Há bocado perguntava qual vai ser o impacto destes sistemas de rega na atividade produtiva dos diferentes beneficiários. Vai permitir quadruplicar, aumentar quatro vezes mais aquilo que agora se produz. Para além da possibilidade de diversificar as culturas, e para além da possibilidade de algumas áreas, que é que nas hortícolas, poderem ter mesmo mais do que uma cultura por ano. O que significa que este investimento tem um extraordinário efeito multiplicador. Porque nesta região, que já é hoje uma das melhores regiões agrícolas do país, que mais contribui para a riqueza nacional, que mais contribui para a exportação agrícola, com este sistema a funcionar, vamos poder produzir ainda mais, com mais rentabilidade, gerando mais riqueza, mais postos de trabalho, e exportando ainda mais. Este Programa Nacional de HDIUS é uma das maiores reformas estruturais que o país tem feito nos últimos anos, para aumentar o nosso potencial agrícola, o nosso potencial produtivo, e a capacidade de podermos fazer mais e fazer melhor. Se o país já cresceu, tem crescido, com este trabalho ao longo destes anos, imaginemos o que pode crescer se em cada uma destas áreas for possível produzir quatro vezes mais do que aquilo que produzimos até agora. É por isso que é fundamental continuarmos este trabalho conjunto, permitindo, com isto, fazer aquilo que é fundamental, que é melhorar as condições de vida dos portugueses, continuar a criar emprego de qualidade para os portugueses, cada vez com melhor salário e cada vez com maior rentabilidade para quem investe. Legenda Adriana Zanotto